A Semana Nacional de Sensibilização sobre Espécies Invasoras decorre entre os dias 10 e 18 de outubro e o município de Águeda está a desenvolver um conjunto de atividades nesse sentido. Desde logo a intervenção do controlo junto a pontos do Conselho, a limpeza de jacintos na Pateira, a monitorização de diversas espécies por toda a cidade e ações de sensibilização da temática junto à população. As espécies invasoras são uma das principais ameaças à biodiversidade a nível global e o município de Águeda reforça durante esta semana as boas práticas que vem desenvolvendo neste âmbito ao longo dos últimos anos. As investantes são uma coisa que nós nos vamos habituando a ver, conviver com elas e depois não percebemos que a nossa floresta autóctona é seriamente ameaçada, aliás, toda a nossa floresta autóctona e todo o nosso ecossistema é seriamente afetado por estas plantas que são exóticas, que não são de cá, que foram introduzidas há alguns anos e que sistematicamente vêm ganhando lugar à nossa floresta e, portanto, resoluindo claramente a nossa qualidade de vida e, sobretudo, a qualidade e o equilíbrio do nosso ecossistema. Nós estamos aqui a fazer, naturalmente, uma operação simbólica, mas bem no seguimento de muitas outras coisas que fazemos durante o ano. Começamos desde logo pelos Jacintes da Pateira, a Herba Pinheirinha em tantos sítios, nomeadamente aqui na zona do Marnello e do Rio Águeda e esta combate às mimosas e às austrálias que estamos a fazer um pouco por todo lado. Já o fizemos no Rio Certo, mas temos algumas candidaturas neste momento em boas condições de ser aprovadas, tanto no Rio Boga como no Rio Alfusqueiro e temos também, como toda a gente, penso que deverá saber, uma grande, grande, grande intervenção no Rio Águeda através de um projeto LIFE que incide muito sobre esta matéria do controle das infestantes.